É, a que parte é testemunha. Dentro da empresa, eu falo eu, mas eu tô falando eu, empresa, tá? Mas é porque isso tá sob a minha gestão, as decisões são minhas. Três premissas pra um atleta competir. Primeiro, você tem que ser competitivo. Se você não se sente competitivo, não vá. Não tem pressão de competição aqui. Quantos atletas da marca já ficaram um ano inteiro sem competir? Porque estão em off-season se preparando. Segundo ponto, tem que ser competitivo. Segundo ponto, você não tem obrigação. Você tem que ter o desejo, porque senão o cara não dá 100%. Não adianta, se o cara não tiver na gana de ir e você falar assim, você tem que ir e o cara vai falhar, o cara não vai treinar igual, o cara vai furar na dieta, porque ele não queria ir, cara. Então ele tá fazendo o seu sonho, não é o sonho dele. E terceiro ponto, que eu, a duras penas, aprendi isso. Em uma competição, um atleta chegou pra mim e disse, eu quero ir no mesmo evento que o outro atleta. Maurício tá aqui testemunhando, não é verdade, Maurício? Nós tínhamos dois atletas. Do mesmo time? Do mesmo time. E eu tinha selecionado, você vai nesse a competição, você vai nesse. Aí, chegou aos meus ouvidos que o atleta disse que eu estava impedindo ele de competir contra esse atleta e ele queria competir. Aí eu chamei ele e falei assim, cara, é verdade isso? Verdade, eu quero ir no campeonato contra esse atleta. Eu sei que eu posso ganhar dele e eu quero ir competir contra esse atleta. Tá bom. Puta cagada que eu fiz. Nem sempre, às vezes, você também tem que decidir, ceder, decidir. Às vezes você tem que falar, não, quem decide sou eu, você não vai. Fomos nessa mesma competição. Os dois atletas competiram. O atleta que queria competir, de alguma forma, ficou aborrecido, ficou magoado. Achou que não foi, vamos dizer assim, não teve a mesma atenção, não teve as mesmas oportunidades. E aí acabou que a gente não teve uma experiência legal. Então, eu não gosto de colocar atletas numa mesma competição. Porque, na verdade, foi uma competição entre atleta. Não foi uma competição porque eu tinha um princípio e um propósito. Peraí, eu tenho que alimentar o seguinte, eu tenho que trazer um título porque eu estou engrandecendo quem está me favorecendo. Não importa quem está ali, se é da companhia ou não. Não, eu quero ir porque eu sei que eu tenho que ganhar dele. Então, os atletas só competem entre eles se forem no Brasil. Por quê? Porque aí os dois estão na mesma casa, estão todos protegidos, está tudo bem. Ah, vamos pra fora? Meu amigo, tem tanto show lá fora, você vai em um, ele vai em outro. Acabou. Acabou. No Brasil, tudo bem. Porque aí no Brasil estão todos em casa, estão todos protegidos. Então, essa é a terceira regra. Eu falo, Pacho, Pacho, não. Então, bota esse aqui, esse aqui e aqui. Acabou. E está indo muito bem. Graças a Deus, o Rubem sabe. O Pacho está aqui. Nós temos um time absurdamente unido, cara. Não tem falatório lá interno. Não tem, sabe, conversinha, fofoquinha. Não, são todos amigos e rivais só no palco. E eu acho que isso vai muito da forma com que a gente vai compondo a equipe, primeiro, né? Pessoas do bem. E a empresa, né? Que está fazendo isso. Exatamente. A empresa que está administrando. E a administração, a forma com que você vai gerindo isso. É, eu... E aí, eu... E aí, eu... E aí, eu...